Olá, tudo bem? Nesse vídeo nós vamos desenvolver um projeto muito bacana, que é um robô que vai enviar automaticamente as mensagens de parabéns pelo seu Facebook. Então ele vai abrir a área de parabéns que existe no seu Facebook, vai sortear uma mensagem automaticamente e vai enviar essa mensagem para os seus amigos do Facebook. Eu já abri aqui então o meu VS Code e já abri a pasta do meu projeto. Esse projeto será desenvolvido com o Node.js, então você precisa ter o Node.js instalado na sua máquina. Se você ainda não tiver ele instalado, pause esse vídeo, procure na internet como instalar. Claro, eu não vou mostrar aqui nesse vídeo como instalar o Node.js, porque já existe muito material na internet ensinando a como fazer isso e o processo é bem simples. Você pode desenvolver também esse projeto, tanto no Mac, no Linux ou no Windows. Aqui no meu caso, eu estou desenvolvendo no Mac, mas não altera nada você fazer isso no Mac, no Linux ou no Windows. Então, independente da plataforma, irá funcionar da mesma forma. Então a primeira coisa a fazer é abrir o nosso editor, a nossa IDE. Aqui eu vou trabalhar com o VS Code. Depois disso, o primeiro passo é a gente abrir aqui o nosso terminal e no nosso terminal nós inicializarmos o nosso projeto com o Node.js. Para ganhar tempo, eu já fiz isso daqui, então a primeira coisa que a gente tem que fazer é digitar o comando npm init. Em seguida, você vai dar um enter e ele vai fazer algumas perguntas para você, qual o nome do projeto, entre outras coisas. Basta você ir dando enter e ele vai gerar um arquivo para você, semelhante a esse daqui, package.json, com as informações do seu projeto. Com o nome, a versão, a descrição, o main, o scripts, aqui vai ter um script de teste, de exemplo, o autor, a licença e aqui as dependências. Que eu já instalei uma dependência aqui também, que demora um pouco, dependendo da velocidade da sua internet. Depois disso, depois de inicializado o seu projeto do Node.js, você vai instalar o PUPET. Para isso, você vai digitar o comando npm install pupeter-s em maiúsculo, para ele poder salvar aqui no arquivo a dependência desse pacote. Vai ser através do PUPET que nós iremos automatizar essas tarefas. Então, eu vou fechar aqui o meu terminal, eu já instalei o PUPET. Dependendo da velocidade da sua internet, pode demorar um pouco, porque ele vai baixar uma versão do Chrome para poder trabalhar. E depois disso, nós vamos criar então o nosso primeiro arquivo aqui. Ele já criou aqui essa pasta, tanto do package.json, a package.look. É sobre, quando você instala o PUPET, ele irá aparecer esse arquivo. Em Node.modules, aqui irá ficar todas as dependências do seu projeto. Então, aqui na pasta raiz do nosso projeto, eu vou criar um arquivo chamado index.js. Criei esse arquivo, vou fechar aqui a barrinha do lado. Minha resolução aqui está um pouco baixa. Então, vamos lá. Abrir aqui o meu arquivo index.js e vamos começar a desenvolver o nosso projeto. Primeira coisa a fazer então, eu vou importar o PUPET. Eu vou chamar ele aqui de browser. Vou falar que é igual a require. PUPET. Pronto. Já importei aqui o PUPET. Feito isso, o próximo passo é eu buscar na internet mensagens de parabéns. E vou criar um array com essas mensagens. Para criar um array, aqui no Node.js, nós vamos colocar var. Aqui eu vou falar, vou chamar de mensagens. É igual. Abre, fecha, chaves. E aqui dentro eu vou colocar as minhas mensagens de parabéns. Então, aqui eu coloco aspas. E dentro das aspas, eu vou colocar a minha mensagem. Depois, para adicionar outra mensagem, eu vou colocar vírgula aqui no final. Em seguida, abro aspas novamente e digito outra mensagem de parabéns. Então, você pode colocar quantas mensagens você quiser. Eu já tenho algumas aqui. Então, eu só vou copiar e vou colar. Você pode elaborar as suas mensagens, buscar na internet, sem nenhum problema. Se por acaso você precisar de mensagens com mais de uma linha, você vai fazer da seguinte maneira. Você vai colocar crase, aqui para abrir no lugar das aspas, e crase para poder fechar. Dessa forma, você pode colocar com quantas linhas você quiser a sua mensagem. Se for uma mensagem de apenas uma linha, você pode colocar aspas simples ou aspas duplas. Então, eu já vou colar aqui as minhas mensagens. Foram mensagens que eu busquei na internet. Então, já estão aí. Você pode ver que tem mensagens de apenas uma linha e existem mensagens de várias linhas. Sempre dentro de aspas ou crase e separadas por vírgula. Lembrando que, para desenvolver esse projeto, você tem que ter pelo menos uma base de JavaScript, já que Node.js é JavaScript. A intenção aqui não é ensinar para você JavaScript, e sim ensinar a como fazer algo com o Node.js, um robô, que vai enviar as mensagens de parabéns automaticamente pelo seu Facebook. Depois disso, nós vamos aqui desenvolver uma função para poder sortear automaticamente uma dessas mensagens, já que temos que pegar apenas uma das mensagens e enviar para os nossos amigos. Então, para cada amigo será sorteada uma mensagem diferente e enviada. Para isso, então, eu vou criar aqui uma função. Então, function, sorteia, mensagem. Chamada de sorteia, mensagem. Em seguida, eu vou criar aqui uma variável com qual que será o índice mínimo, já que um array começa do índice 0 até a última posição do nosso array, que começa do 0, então o segundo item é o 1 e assim sucessivamente. E aqui, eu vou chamar de max, que seria o índice máximo do nosso array, que vai ser o quê? Será mensagens.lent, que será o tamanho do nosso array. E isso, menos 1, é claro. Por quê? Porque o tamanho do nosso array, vamos supor que nós temos duas mensagens. O tamanho do nosso array é 2, porém, o índice máximo é 1. Tem o 0 e o 1. Sempre é 1 a menos do que a quantidade de mensagens que nós temos. Se nós tivermos 20 mensagens, o máximo tem que ser 19, porque a contagem não começa do 1, e sim do 0. Em seguida, nós vamos sortear através da biblioteca math uma dessas mensagens. Então, aqui eu vou pegar mensagens no índice index. Aqui eu sorteio uma mensagem randomicamente entre o máximo e o mínimo das minhas mensagens. Bom, após isso, vamos fazer um teste aqui já. Então, eu vou colocar console.log. Sorteio a mensagem. Pronto, vamos executar isso daqui. Vou executar aqui pelo meu terminal mesmo. Para ficar mais fácil de a gente visualizar. Então, para executar, eu vou digitar node e em seguida o nome do meu arquivo. Index.js. Aqui foram com 2n, somente 1. E aqui já foi sorteada uma mensagem. Vou executar novamente e já foi sorteada outra mensagem. Então, até agora, está tudo funcionando perfeitamente. Nós temos as nossas mensagens sorteadas. Cada vez que eu executo, essa função, que eu chamo essa função, é sorteada uma mensagem diferente. Bom, feito isso, o próximo passo, então, é nós começarmos a trabalhar com o púlpeter. Então, vamos lá. Vou declarar uma função assíncrona. Eu já declaro ela e já executo. O púlpeter precisa de estar dentro de uma função assíncrona, porque ele trabalha de forma assíncrona. Então, por isso, eu estou criando essa função aqui. Vou renomear aqui o púlpeter para BrowserDriver. E em seguida, vamos criar aqui, então, o nosso browser. Browser igual a white BrowserDriver. E aqui vamos abrir o nosso navegador. Eu não quero que ele execute de forma oculta. Se por acaso eu não colocar essa opção aqui, por padrão, ele vai ficar como true. Então, eu não vou ver o que vai estar acontecendo. E quando isso acontece, muitas vezes, o Facebook bloqueia e a gente não consegue enviar as mensagens. Então, essa opção aqui tem que estar como falsas. Uma, para poder você ver o que está sendo executado no navegador. E também para o Facebook não bloquear o nosso robô. E nós não conseguimos enviar as mensagens. Em seguida, eu vou passar aqui, UserDataD, que será onde será salvo as informações da nossa navegação. Por exemplo, os nossos cookies, a nossa sessão e tudo mais. Por quê? Nós vamos deixar o nosso Facebook aberto e salvo no nosso navegador. Para não ser necessário o próprio robô fazer o login no Facebook. Então, se você não colocar essa opção, ele não vai conseguir deixar salvo a sua sessão do Facebook. Então, toda vez que abrir o robô, você vai ter que fazer login no Facebook. Então, aqui eu vou chamar essa pasta de data. Aqui vão ser os dados do nosso navegador. Feito isso, então, nós temos aí o nosso browser criado. Vou criar aqui agora uma página. Para isso, vou colocar a white. Quase todas as instruções do púlpeter vai ter esse a white antes, porque é o que faz, o que força o Node.js a guardar essa instrução a ser executada. Do contrário, você vai ter muitos erros aí, porque ele vai executar de forma assíncrona e pode pular algumas coisas, atrasar outras coisas. Então, quase todas as instruções, vamos utilizar a white para isso. Em seguida, eu vou colocar aqui browser.newPage. Feito isso, nós criamos uma nova página no nosso navegador. Depois disso, eu vou abrir a página do meu Facebook. Então, page.gutru. E aqui nós vamos colocar já o endereço da nossa página de aniversários do Facebook. Deixa eu abrir aqui o meu navegador. E aqui entrando no Facebook, o endereço é facebook.events.vergteis. Eu não sei se essa pronúncia é certa, mas enfim. É que nessa página exibe quem está fazendo aniversário nesse dia. Só que tem a seguinte questão. O Facebook, com essa interface padrão dele, é um pouco complicado da gente trabalhar a robotização. A gente tem uma alternativa que vai ser o que eu vou utilizar aqui nesse caso. Então, o que eu vou fazer? Eu não vou acessar a interface padrão para computador, para desktop do Facebook. Eu vou acessar a versão mobile. Para isso, eu coloco m.facebook no começo do meu link. Então, fica m.facebook.com.events.calendar.begteis. Então, aqui ele vai mostrar quem está fazendo aniversário no dia, porém, numa versão como se fosse para celular. Nessa versão aqui, nós conseguimos trabalhar melhor com o nosso robô e utilizar as mesmas funcionalidades que existem no desktop. Então, eu vou copiar esse link aqui, volto lá no meu código e aqui, onde eu falo ir para onde, eu vou colocar esse link. Deixa eu copiar aqui novamente e colar. Pronto. Quando eu acessar, vou só colocar aqui https, response barra barra, então, nesse link aqui ele vai entrar. Vamos ver se isso já está funcionando bem. Então, eu vou executar aqui o meu código. Então, node.index.gs e ele já está abrindo aqui o meu navegador. Você pode ver que o meu navegador já foi aberto. Porém, entretanto, toda vida não entrou direto na minha página. Por quê? Eu não fiz o login aqui no Facebook. Então, eu tenho que fazer o login aqui antes. Vou colocar aqui, então, as minhas informações. Vou confirmar aqui no meu aplicativo. No meu aplicativo, eu vou selecionar também a opção. Aqui eu estou no aplicativo do celular, não está sendo mostrado para vocês. Porém, eu acessei o meu celular e no meu celular eu coloquei para salvar navegador. Coloquei que fui eu. Coloquei salvar navegador. Você pode ver que automaticamente ele já recarregou aqui a página e foi para o meu Facebook. Então, agora, da próxima vez que eu abrir o meu robô, automaticamente ele já irá fazer login no Facebook e ficar salvo lá. Então, você pode ver agora que ele já foi para a página corretamente. Se, por acaso, eu não tivesse colocado essa opção aqui para ele poder salvar os dados nessa pasta, eu teria que fazer login novamente. Então, toda vez que eu quisesse enviar automaticamente as mensagens pelo Facebook, eu não conseguiria sem antes fazer login no Facebook. Como a intenção é deixar o processo mais automático possível, eu já deixo isso salvo aí no meu Facebook. Bom, feito isso, aqui eu vou só adicionar um parâmetro, que são para conexões mais lentas, para ele poder continuar aguardando até carregar totalmente a nossa página. Que aqui é aguardar enquanto a nossa navegação, a nossa conexão estiver trabalhando. Ok? Bom, deixa eu fechar aqui o meu terminal. Então, depois disso, será o processo do envio das nossas mensagens. Então, eu vou colocar aqui a white, page.whiteforum, esperar até que apareça algo na minha tela. Aqui eu vou colocar, então, um código que eu já tenho esses códigos aqui. Eu não vou ficar detendo muito a explicar esses códigos, que são seletores da página. A gente deve acessar o próprio código da nossa página e analisar. Eu vou tentar aqui mostrar para vocês, embora eu esteja com a resolução bem baixa aqui, porque eu estou trabalhando apenas com um monitor. Por exemplo, eu vou tentar aqui mostrar para vocês. Vou vir, então, mais ferramentas. Em seguida, ferramentas do desenvolvedor. Será aberto aqui essas ferramentas. Para a gente poder inspecionar a nossa tela. Aqui, então, vamos ver aqui. A gente tem alguns códigos com seletores. Esses códigos aqui, será através desses códigos. Nós iremos localizar o que queremos encontrar na página. No meu caso, eu quero encontrar um formulário. Deixa eu utilizar aqui o Ctrl F. Form. Temos o form top, que é o formulário lá do topo do Facebook. E temos outro formulário aqui. Então, eu quero aguardar até que apareça essa mensagem. Esse campo aqui na minha página. Então, vamos lá? Então, eu vou copiar aqui. Vou identificar ele através do Action. Vou fechar aqui o meu navegador. Finalizar aqui. Vou dar um Ctrl C para poder finalizar o Node.js que ainda estava executando. Vou fechar o terminal. Então, aqui, eu vou aguardar até que apareça um formulário com aquele Action lá. Bom, depois disso, eu tenho que pegar aqueles campos lá de mensagens de aniversário. Porém, como você pode ver... Se você entende um pouco de desenvolvimento web, aqui, esses campos não são muito fáceis de você identificar. Aqui, eu teria o ID. Porém, esses IDs não são padrão. Eles são meio que randômicos. Então, ficaria um pouco complicado de eu identificar esses campos. Para eu poder colocar o texto aqui dentro. Em seguida, publicar essa mensagem de parabéns. Então, como que eu vou fazer? Eu vou falar para o Pupeter executar um código aqui dentro. Colocando o ID dentro desses texteários. O ID que eu possa entender e depois buscar eles para poder adicionar esses valores. Bom, então vamos lá. Vamos fazer isso. Então, aqui eu vou declarar o variável IDIS. Vamos chamá-lo de IDIS. Em seguida, await page.evaluate. Então, tudo que tiver aqui dentro dessa função que eu vou passar para o Evaluate vai ser executado lá na minha página. Como se eu tivesse aberto o console do meu navegador e ir executando aquelas funções lá no meu console do navegador. Então, function aqui. Deixa eu só corrigir o que está escrito errado. Function. Aqui não tem nome, não tem parâmetro também. E OK. Fecheu. OK. Então, vamos lá desenvolver o nosso código. Então, aqui eu vou pegar os meus elementos. Vou criar um array com esses elementos. Array from. E aqui eu vou selecionar todos aqueles formulários que existem com aqueles campos das minhas mensagens de aniversário. Então, aqui eu vou colocar document.queryselector.al. E aqui os meus formulários que é, inclusive, aquele mesmo formulário que eu espero aqui até que ele seja exibido na página. Então, o que eu vou fazer aqui? Então, o que eu vou fazer aqui? A página vai... ele vai ficar guardando nesse ponto aqui até aparecer um campo para poder digitar a mensagem. Depois disso, ele vai colocar e diz nesses formulários. Bom, feito isso, eu vou declarar aqui um contador aqui para mim. Vou chamar ele de i e vou inicializar ele com zero. Feito isso, eu vou dar um return aqui. Depois disso, a gente não vai ter mais nada. Vou criar um map function. aqui eu vou passar... vou fazer um last repetição aqui. E a cada vez que ele executar, ele vai passar aqui um índice, ou seja, um elemento desse array que vai ser criado com esses campos das mensagens de aniversário. Então, aqui eu vou fazer um if. Se por acaso esse elemento, esse campo de mensagem de aniversário em questão, tiver dentro dele um texteária com o nome message para eu poder digitar a mensagem, até porque eu coloco isso. Porque existem pessoas que não habilitam para a gente poder enviar mensagem de aniversário para ela. Então, só vai aparecer um link lá. Então, se eu não colocar essa opção, ele vai tentar preencher um campo que não existe. E aí pode dar um erro aí para a gente. Se por acaso isso daí for diferente de nulo, ou seja, se existir o campo lá para eu poder digitar a mensagem para a pessoa, eu vou pegar esse elemento em questão e vou colocar um atributo lá dentro dele. Vou falar que o id dele agora não vai ser aquele randômico. Vai ser form mais aquele contador que eu tenho lá. E em seguida eu vou dar um return aqui em jogo da velha, para a gente poder selecionar pelo id, né? Form mais i. Eu vou colocar i mais mais também para ele poder já pegar aqui, vai utilizar o i e depois vai somar ele mais um para o próximo. Então, na primeira execução vai ser zero. Quando ele passar por aqui, ele vai pegar aqui o zero e vai somar mais um para a próxima execução. Então, quando ele passar aqui da próxima vez, o i vai estar valendo um. Bom, feito isso, então, eu já tenho todos os id daqueles formulários. Agora eles deixaram de ser randômicos e agora passaram a ser as opções que eu quero, né? Como eu que chamei de for. Bom, depois de declarar aqui nossos id, eu vou fazer um laço de repetição aqui. Vou fazer um for. Vou chamar aqui, pode ser de index mesmo. E aqui o nosso array id, e pronto. Então, vamos lá. If. Aqui eu vou tentar selecionar o meu formulário. E vou tentar selecionar em seguida um botão para poder enviar essas mensagens. Vamos lá. A white page. Vou executar um código lá, para poder tentar selecionar um elemento. Então, eu vou chamar aqui de elemento. Eu já criei, já está aqui em cima, já foi declarado. Se o nosso elemento, é que eu vou adicionar mais algum código aí para a gente poder selecionar. No caso aqui, vamos supor que é a primeira execução. Então, vai ser como se estivesse aqui. Jogo da velha, form, zero. E aí, aqui a gente vai colocar o restante do código para poder encontrar o nosso campo. Texte área com o nome M6. Se por acaso isso for diferente de nulo, significa que existe o campo lá. Aqui, eu posso tirar as parênteses aqui. Ok, agora está certo. Então, eu vou executar o que estiver aqui dentro. Significa que eu posso preencher aquele campo de mensagem. A pessoa não bloqueou para outras pessoas postarem na sua linha do tempo. Então, eu consigo enviar a mensagem de aniversário. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou dar um clique lá naquele campo. Deixa eu só executar aqui no meu navegador, para poder exemplificar melhor para vocês. Então, aqui é como se eu estivesse dando um clique agora nesse campo, para poder começar a digitar a minha mensagem. Deixa eu diminuir aqui. Ok. Então, vamos lá. Vamos dar um clique nesse campo de mensagem. Então, eu vou pegar... Vou dar um clique no nosso elemento. E vou copiar... Esse mesmo seletor aqui de cima, para a gente poder poupar tempo. Mais ok. Prontinho. Então, eu vou dar um clique nesse campo de mensagem. Em seguida, eu vou digitar a minha mensagem. Page.keyboard, que é o nosso teclado, ponto, type, para a gente poder enviar uma mensagem de texto, como se eu estivesse digitando essa mensagem. E como que eu vou saber qual que é a mensagem que eu vou digitar? Vou utilizar a nossa função sorteia mensagem. Então, aqui, sorteia mensagem. Pronto. Eu vou abrir com o meu terminal novamente. Vou fechar e vou executar novamente. Pronto. Pronto. Vamos lá. Você pode ver que ele já está digitando, então, todas as nossas mensagens de aniversário. Cada vez que ele executa num laço, aquela função é executada, ele sorteia uma mensagem diferente e manda aqui, como se eu estivesse digitando. Então, é como se eu estivesse enviando essa mensagem para essas pessoas. Próximo passo, então, é após eu digitar a mensagem, eu clicar aqui em publicar para poder enviar essa mensagem para essas pessoas. Você pode ver aí que ele já está preenchendo todas as mensagens para os aniversariantes que eu tenho aí no Facebook. Bom, vamos para o próximo passo, então. Já digitei a mensagem. Depois de digitado, vou vir em page.click e lá aquele botão, eu já sei que o código, eu já analisei o código lá do Facebook. E eu sei que lá vai ter um botão com o tipo submit. Então, para isso, eu vou colocar aqui element, o nosso elemento, mais... Abro aspas aqui, vou adicionar o meu seletor. Então, type. Submit. Submit. Ok. Fecho aqui. E prontinho. Depois disso, eu só vou colocar aqui um delay, um atraso, para poder evitar do Facebook me bloquear, dar tempo de enviar mensagem, enfim. Então, aqui eu vou colocar um wide for, e aqui eu vou colocar um tempo, vou dar um tempo aqui de 4 segundos, que aqui eu passo o tempo em milissegundos. Então, quando eu coloco 4 mil, significa que eu estou aguardando 4 segundos para poder prosseguir com o envio das minhas mensagens, ou seja, para poder enviar a próxima mensagem. Depois disso, eu vou colocar aqui, depois que eu terminar de preencher as minhas mensagens, enviar todas as mensagens, eu vou esperar aqui, wide for novamente, por mais 3 segundos, e em seguida, eu vou falar aqui o meu navegador, então browser, ponto, close. Vou fechar o meu navegador, então ele vai fazer o que a partir de agora? Ele vai pegar, vai sortear as minhas mensagens, vai abrir o meu Facebook, sortear as mensagens, preencher, enviar, depois disso ele vai esperar 3 segundos, e vai fechar o meu navegador. Isso tudo automaticamente. Vamos lá, então? Vou executar aqui, node, index.js, e agora tudo vai ser feito de forma automática. Como eu já estou logado no Facebook, então ele já está funcionando, já clicou em submit, você pode ver que já foi enviada a primeira mensagem, preencheu a segunda mensagem, enviou, e aí ele vai prosseguindo com os meus demais amigos do Facebook, isso ele vai fazer até terminar todos os aniversariantes. Então, todos que tiver esse campo aqui para digitar a mensagem de aniversário, ele vai enviar essa mensagem. Você pode ver que para cada um é uma mensagem diferente. Você pode colocar lá naquele array, você pode colocar quantas mensagens você quiser que será sorteada entre seus amigos, uma daquelas mensagens. Esse tipo de robô também pode ser utilizado, é claro, para você poder, por exemplo, curtir mensagens no Facebook, responder mensagens automaticamente, pode ser utilizado para outros sites também, é claro que isso não é limitado ao Facebook, você pode utilizar para Instagram, Twitter, enfim, dentre diversos outros. Aqui ele já está quase finalizando, vou aguardar aqui ele finalizar esse processo, para vocês verem inclusive ele fechando o navegador automaticamente. Ele esperou os 3 segundos depois do último aniversariante e fechou o navegador. Então é isso, você pode ver que é um código bem simples, não chegou nem sequer a 110 linhas, mas isso contando todas as outras linhas aí que são da linha 2 aqui até a linha 69 são só de mensagens de aniversário. Então o código é realmente bem pequeno e você automatiza muita coisa. Então eu vou ficando por aqui, se você gostou desse vídeo, deixe o seu curtir, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, indique para um amigo. Eu vou ficando por aqui, até o nosso próximo vídeo.